Música Em 28 de agosto de 1979, o presidente Figueiredo, durante o regime militar, sancionou a lei da anistia. E foram anistiados justamente por um regime que a esquerda brasileira hoje, em 2024, classifica como ditadura. Se a gente for classificar golpe de Estado como depredação de prédios públicos aqui em Brasília, a gente tinha que também condenar o MST, a CUT, movimentos radicais de esquerda que depredaram prédios públicos. É uma calamidade, é uma irresponsabilidade o julgamento de 2.600 presos, presidente Gilberto. Ao longo da história humana há anistias e anistias. Há anistias e a sua própria negação. O conceito é antigo, vem da Grécia clássica, vem de 594 a.C., quando o Arconte Solon estabeleceu a primeira pacificação numa sociedade conflitada. Depois, ainda na Grécia Antiga, a anistia vem para as cidades-Estado, Esparta e Atenas, que estavam em conflito com mortes, violências, e se estabeleceu um pacto. Para nós, a ideia de anistia é a ideia de pacto, de acordo combinado, contratado, a partir de um diálogo profundo. E não um simples esquecimento, uma amnésia decretada para se deixar de lado fatos graves que ocorreram. A grande anistia, a última grande anistia brasileira, de fato, foi em 1979, quando o ainda presidente da ditadura, General Figueiredo, foi sendo pressionado por amplo movimento social. A velhice tem suas compensações. Eu participei, deputado Helder Luiz, Luizes, que estão aqui, do movimento pela anistia ampla, geral e restrita, lá nos idos de 77, 78, 79, e, de fato, o então presidente decretou essa anistia, que acabou resvalando com anistia a torturadores. Gente com o poder do Estado e com o adversário detido se viciou. Isso é abominável em qualquer regime, em qualquer tempo, em qualquer época. Tortura é crime inafiançável. Pois bem, teve essa anistia e a grande anistia que foi construída com a Constituição que nos rege, 1988, a Constituição Cidadã. Ora, ela estabeleceu as bases, nem sempre respeitadas, inclusive pelos três poderes, de uma democracia sólida, substantiva. Temos abuso de poder aqui, inclusive nas direções das casas legislativas. Temos abuso de poder no judiciário, sim. Temos abuso do poder nos executivos. Autoritarismo faz parte da nossa cultura. De qualquer maneira, a regra geral, o contrato social mais pujante, é a Constituição de 1988. O que aconteceu? Desde meados do ano de 2022, na perspectiva de uma derrota eleitoral, o então governo começou a tramar mesmo para, primeiro, denunciar as urnas eletrônicas, desmoralizar, inclusive, em esferas internacionais, o nosso processo eleitoral, a conquista dos anos 30 do século passado da justiça eleitoral. E depois, trama golpista mesmo, acampamentos em frente a quartéis, dizendo que intervenção militar tinha respaldo na Constituição, o que é um rematado absurdo. E depois, olha, tentativa e trama para um atentado criminoso que mataria muita gente no aeroporto JK. E depois, no dia da diplomação dos eleitos de 2022, invasão da Polícia Federal. Quase jogaram ônibus numa dessas curvas aqui, desses viadutos de Brasília. E a trama golpista continuada que culminou com o 8 de janeiro, com invasão dos prédios dos três poderes, saque, inclusive, de caixas eletrônicos e depredação de patrimônio, de objetos raros. Uma coisa horrorosa que uniu os três poderes e praticamente todas as forças políticas. Em repúdio a esse tipo de procedimento. É claro que você pode requerer na justiça contra um resultado eleitoral, pode e deve, se estiver insatisfeito, protestar, organizar a sua reclamação, eleger representantes que defendam posições contrárias. Tem direito até de discordar da Constituição. Agora, tramar golpe, a revelia do processo natural e institucional, que é diferente de clamar por moradia, de manifestar revolta, aí não dá. Então, essa anistia, na verdade, é uma pseudo-anistia. Nós discordamos frontalmente dessa ideia, que a pequena, inclusive, o conceito de anistia. Anistia para dar aval a golpe? De jeito nenhum. Anistia como passaporte para golpistas, como salvo conduto para quem despreza a difícil construção democrática no Brasil. Não dá, não é possível. Uma coisa é um movimento reivindicatório. Certamente, alguns movimentos de trabalhadores pelo Brasil e pelo mundo já cometeram excesso. Claro que sim. Como todo movimento, está sujeito a sair do controle, muitas vezes. Nós não estamos falando de um movimento reivindicatório. Nós falamos de um movimento, no dia 8 de janeiro de 2003, como muito bem disse o deputado Chico Alencar, que foi a culminância de um processo arquitetado para que nós tivéssemos efetivamente no Brasil um golpe de Estado. O que se pretendia era um golpe de Estado. E nós nunca tivemos, no Brasil, nunca tivemos um movimento que fosse tão ofensivo aos poderes, excetuando, é claro, o regime militar e outros, mas na política recente do Brasil, que pudesse ser tão grave a ponto de colocar em xeque a democracia, o resultado das eleições e uma eleição legítima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.